Cam, é o último Best Cam falando diretamente de Guaratinguetá, o fim do troféu José Finkel 2014, um Finkel muito especial, é seletiva para o Campeonato Mundial de Piscina Curta em Doha no final do ano, selecionada a equipe brasileira para a competição, talvez uma das melhores seleções que nós vamos conseguir formar, já conseguimos formar, com 28 atletas, 10 no feminino, 18 no masculino, competição que teve 39 recordes, foram 10 recordes sul-americanos, 9 recordes brasileiros, 20 recordes de campeonato, é uma competição muito especial, acho que foi, quem esteve aqui em Guaratinguetá ou assistiu pelo Sport TV sabe do excelente resultado que nós tivemos. A etapa começou com mais uma super vitória da holandesa Femke Hinskerk, no 100 metros nado livre, e também com um recorde sul-americano de 100 nado livre, a Larissa Oliveira, que se tornou a primeira nadadora da América do Sul, nadar abaixo nos 53 segundos no 100 nado livre, ela foi às 52 e 88, ficou em segundo lugar. A Femke, com os 52 e 34, é o segundo tempo do mundo em 2014, ainda não começou toda aquela temporada de curta, mas é expressivo, é a segunda melhor marca deste ano. César Cielo fez o melhor tempo do mundo, 46,08, ele passou forte, mas ele voltou ainda melhor, deu uma jogada para finalizar, acho que talvez aquela jogada foi uma jogada um pouco longa, deu uma deslizada, 46,08 fez o índice, e nós aí tivemos o Henrique Martins fazendo exatamente o mesmo tempo que o João de Luca havia feito pela manhã. O Henrique Martins fez 47,33, que foi exatamente o tempo que o João de Luca fez pela manhã. Como os dois fizeram 47,33, o que vai decidir a vaga é a segunda prova, quem nada ou sem livre, a segunda prova é do João de Luca. O João de Luca tem um índice técnico melhor do que o Henrique Martins nos 200 livres, do que o Henrique Martins nos 100 borboletas. Assim, o Henrique Martins vai para o revezamento 4 por 100 livres, a primeira seleção brasileira absoluta do Henrique Martins, e o João de Luca vai com dois índices, os 100 livres e os 200 livres, e vai nadar ainda os dois revezamentos, o 4 por 100 e o 4 por 200 lá em Doha. O revezamento 4 por 100 livre masculino do Brasil, em Doha vai ter César Cielo, Henrique Martins, João de Luca e Nicolas Oliveira. Na prova dos 50 metros peito feminino, a vitória da Monique Nijius, a nadadora holandesa do Minas, e a Ana Carla Carvalho, nadadora do Pinheiro, ficou em segundo lugar com 31-02, próximo do recorde brasileiro, que é de 30 a 50 da Tiena CQM, ainda em 2009, na época dos trajes. Detalhe com relação a Ana Carla Carvalho, graças à soma dos tempos do Etienne de Costas, dela, do melhor tempo de 100 peitos do Brasil, 1714, o 100 borboleta da Dainara de Paula ou da Iene Dias, que é a mesma marca, mais o 100 livre da Larissa Oliveira, dá o tempo abaixo. Ou seja, então, a Ana Carla Carvalho também está convocada para o Campeonato Mundial de Piscina Curta. Nós vamos ter todos os revezamentos lá na competição. Os 50 metros lá do peito masculino, a gente até tinha uma expectativa de uma marca próxima do recorde mundial e quebrando o recorde sul-americano, pois foi um centésimo. Eu achei a chegada do Felipe França jogada demais e ele acabou vencendo 25-71. O recorde sul-americano é dele de 2009, 25-70, desde 2009 a Copa do Mundo. Olha, esse 25-71, inclusive, não é o melhor tempo sem traje. O melhor tempo sem traje é 25-65 do Roland Schumann, feito no ano passado na Copa do Mundo. Mas muito boa competição do Felipe França. Fez o índice nos 50, nos 100, nos 200 peito. Bateu o recorde sul-americano dos sem peito. Ou seja, o Felipe França vai muito bem para esse campeonato mundial. Uma boa recuperação. E o João Luiz Gomes Júnior também, né? Ele e o Felipe Lima. Mesma coisa que havia acontecido no sem peito. Três nadadores com índice para o campeonato mundial. E um detalhe, o João bateu o Felipe na virada. O Felipe ainda estava na frente, no toque dos primeiros 25 metros. Mas a saída de virada do João foi determinante para a vitória. Ele ganhou a segunda vaga para o campeonato mundial com 26-54. E o Felipe Lima em terceiro, 26-58. Todos os três com índice para o campeonato mundial. Os 200 metros da do Costas, feminino. A vitória foi da Argentina, Andréa Berrino, 2-0-8-0-1. Ela não bateu o recorde de campeonato. Até no resultado da CBDA, está indicando que ela bateu o recorde. Não, o recorde de campeonato é 2-4, alguma coisa. Da Femkin Rims Care, que até a gente vai mandar uma mensagem lá para a CBDA. Que não foi recorde de campeonato para o Andréa Berrino, nadadora do UniSanta. A Natália de Lucas até estava na prova. Acabou cansando no final. Ela que ainda nadou doente. Voltou dos Jogos Olímpicos da Juventude. sentiu um pouco a competição. E principalmente durante a prova agora, nessa final de hoje, a gente viu que a parte submersa dela já não estava com aquela força. Ela ainda ficou em segundo com 2-0-9-18. O recorde brasileiro é da Joana Maranhão com 2-8-34. Ou seja, não muito distante para a Natália de Lucas. Nos 200 Costas masculino, o Leonardo de Deus nadou para 1-53-36. Chegou próximo do recorde brasileiro do Lucas Salata, 1-52-85. O Brasil não vai ter representante na prova de 200 Costas. Pelo menos na inscrição, porque o índice é 1-52-26, que é abaixo, inclusive, do recorde sul-americano do Omar Pinzon, 1-52-34. Por fim, tivemos os revezamentos. O 4x100m medley feminino. Uma saída péssima. Aqui, escorregada violenta da Femkin's Care. Mas era uma nadora sensacional, muito profissional. Foi lá, ainda conseguiu entregar na frente. E no final da competição, ela estava lá chateada, muito desgostosa por talvez ter comprometido o resultado. E, realmente, o resultado poderia existir do outro. O Minas poderia ter ganho a prova abaixo do recorde sul-americano para ganhar a bonificação de pontos, que nem precisou. E o Minas foi campeão disparado. Mas mostra apenas o profissionalismo dessa Femkin's Care, que conquistou a todos pela simpatia. Aliás, precisa se destacar. Essas meninas holandesas, principalmente a Femkin's Care, têm acrescentado muito na equipe do Minas. O Minas, na contratação das narradoras estrangeiras, essas meninas não só vêm para a competição. Elas vão para Belo Horizonte. Elas fazem clínicas para as categorias menores. Elas atuam de uma forma diferente. É uma contratação um pouco diferenciada. E, realmente, é uma coisa que funciona muito bem. O Minas está de parabéns com relação a isso. Evidentemente, com os resultados, ajuda muito. Não há dúvida. E o 4x100 medley masculino foi determinante a vitória do Pinheiros, a abertura de revezamento do Guilherme Guido. O Guido, com esse 50 baixo que ele deu dos 100 costas, foi sensacional. Abriu uma vantagem muito boa. O João Gomes, o Guilherme Ronsolet e o Bruno Frato só administraram a diferença porque a coisa estava a ganha. O Minas ficou em segundo, o Nissan em terceiro. A equipe do Pinheiros ganha, sim, esse último revezamento. E, no final da competição, o Minas é o grande tetracampeão, merecido tetracampeão. Tivemos aí o melhor índice técnico. Os dois troféus no feminino ficaram com a FENC, né? O índice técnico e a eficiência. No masculino, o índice técnico e o eficiência divididos por dois nadadores do Corinthians. O Thiago Simon e o Felipe Franz. A competição, na minha opinião, foi uma das melhores competições que nós temos assistido. Aliás, este ano, por sinal, muito bom o nível das competições no país. Essa foi a última competição em piscina curta antes do campeonato dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Ou seja, os nadadores brasileiros tiraram realmente proveito do que nós assistimos aqui. Não foi só uma competição para buscar vaga. Por falar em buscar vaga para o campeonato mundial, a seleção brasileira foi convocada. São 28 nadadores, mas nós já temos dois nadadores que vão pedir desligamento. Um deles é Bruno Fratos, que ainda vai confirmar isso com o seu treinador lá nos Estados Unidos, o Brett Hock, lá na Universidade de Auburn. E o outro é o Leonardo de Deus, que entende que prefere se focar um pouco mais na piscina longa e se preparar para a temporada do próximo ano. E principalmente porque o Open já é seletiva para os Jogos Olímpicos, já é seletiva para o Campeonato Mundial e os Jogos Pan-Americanos. Existe mais gente, tem mais gente nessa lista que talvez ainda pense ter alguns dias para decidir e confirmar com relação à sua ida ou não ao Campeonato Mundial. Mas 28 nadadores, 10 mulheres, 18 homens é uma boa seleção. É uma competição um pouco diferenciada porque o Brasil vai ter muitos revezamentos para participar e eu acho que vai com uma das melhores seleções. O Brasil encerrou uma grande competição aqui em Guaratinguetá. A gente agradece de uma forma muito especial a todas as pessoas que nos acompanharam no Esporte TV, na Best Streaming, aqui na Best Cam em nome da Hammerhead. A gente ainda volta a fazer mais um Best Cam amanhã, que vai tratar exatamente de quem foram os melhores, os maiores destaques, algumas coisas individualizadas dessa competição. Mas a gente deixa o agradecimento, especialmente a esse pessoal maravilhoso do Itaguará Country Club, que nos recebeu de uma forma tão brilhante, de uma forma tão simpática. E nós pudemos, inclusive, fazer a entrega dos troféus Best Streaming aqui em Guaratinguetá. Muito obrigado, minha gente. Um abraço. A gente se vê amanhã com os melhores, maiores destaques do Troféu José Fink, em 2014. Até lá. A gente se vê amanhã com os melhores, maiores destaques do Troféu José Fink.